olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia bem facinho é de apenas uma carreira tá esse ponto ele é múltiplo de 5 mais um então primeiramente eu faço aqui 5 mas 5 mas 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar eu vou fazer uma correntinha um ponto pai tá e vou fazer uma correntinha aqui vou dar uma puxadinha ok aqui eu vou esticar a laçadinha desta forma tá e vou segurar aqui aqui eu tiro a laçadinha então aqui nessa cordinha que ficou vou pegar ela aqui e vou fazer um ponto baixo tá como se fosse fazer o ponto segredo tá bom então aqui vou dar uma lançada aqui dentro dessa mesma argolinha meio ponto alto uma lançada aqui na mesma argolinha um ponto alto uma lançada aqui na mesma argolinha mais um ponto alto 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto baixo tá agora vou puxar a laçadinha novamente e vou repetir dou uma lançada puxa aqui tá então aqui dentro dessa argolinha um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok então aqui no seguinte 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto baixo então agora é só repetir então estou aqui pra terminar tá eu vou fazer mais uma vez aqui eu puxo uma laçadinha seguro tiro aqui é que nessa argolinha um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto baixo vai ficar assim ok então aqui uma duas três correntinhas vou virar uma duas três correntinhas vou virar puxa a laçadinha tá e seguro e tira a laçadinha aqui aqui nessa argolinha um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok ok aqui no ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo aqui aí eu começo a repetir novamente puxa a laçadinha tá aqui e faço novamente um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto ok então aqui no ponto baixo um ponto baixo e assim eu vou até ali o final então eu fiz até aqui tá então olha só aqui no ponto baixo aqui eu faço um ponto baixo ok aqui eu faço um ponto baixo agora é só repetir tá uma duas três correntinhas viro puxa a laçadinha e faço novamente uma nova carreira aqui um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e novamente mais um ponto alto na mesma argolinha aqui no ponto baixo eu faço novamente um ponto baixo tá e assim eu vou tem que tomar cuidado aqui pra não aumentar então por exemplo aqui eu comecei com um dois três quatro motivos tá ok aqui eu tenho que ficar com quatro e assim por diante tá bom então aqui eu vou mostrar pra vocês como pode ficar então se você fizer sem a correntinha fica assim tá e bom ele fica um pouquinho feio tá bom e olha só esse ponto fica bem delicado então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau